Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você banir uma pessoa da sua página, da sua fanpage. No caso, ela vai descurtir a sua página automaticamente, não vai mais poder comentar e nem curtir nas suas postagens. Mas eu vou mostrar o que ela ainda vai poder, porque infelizmente, você banindo uma pessoa, ela ainda vai conseguir entrar na sua página, ela vai ainda conseguir compartilhar suas publicações e também ainda vai conseguir visualizar todas as suas postagens da fanpage. Bom, quem sabe um dia o Facebook altere isso aí. Digamos que tem uma pessoa que está te incomodando, botando o defeito aí na sua página, entendeu? E você quer banir. Primeiro você vai encontrar a pessoa que você deseja banir. Aqui, por exemplo, eu vou banir um perfil de teste. Aqui está, você pode clicar no comentário da pessoa, ou a pessoa que curtiu, você clica no nome e vai aparecer essa janela. E aí, aqui tem uma rodinha de configurações, você clica e você vai em banir da página. Está vendo? Também, eu vou banir por aqui. Acabei de banir, vai aparecer essa janela, eu vou confirmar. Mas você pode também, caso você não encontre a pessoa em alguma postagem. Deixa eu voltar aqui. Você vai aqui em configurações, na sua página, entra na sua página, configurações. E aqui você vai procurar pessoas e outras páginas. Clica. Aqui você vai encontrar todas as pessoas que curtiram a sua página. Veja aqui. E aí você vai procurar a pessoa, vai procurar. Eu vou procurar. Claro, eu não vou banir aqui ninguém, tá bom, gente? É só para teste aqui. Eu vou marcar aquela conta que eu banii, foi a minha conta mesmo de teste, tá bom? Vou marcar. Você marca a pessoa que você deseja banir. E aí você vem aqui nessa roda de configurações e vai em banir da página. Ou remover das curtidas na página também. Você pode remover todas as curtidas que essa pessoa deu. Mas não vem ao caso, eu não vou fazer isso. Agora, se você quiser desbanir, se é que existe essa palavra, ou desbloquear, melhor dizendo, né? Simplesmente você vai entrar novamente em configurações, aqui mesmo. Pessoas e outras páginas. E aí você vem, tá vendo? Está marcado pessoas que curtiram. Você clica e muda para pessoas e páginas excluídas. Clicando vai aparecer aqui a pessoa que você acabou de banir. As pessoas que você vai estar à lista de pessoas que você baniu aí da sua página, que você bloqueou. Aí você vai, marca. Novamente você vem aqui, clica. E cancela o banimento. Mas eu não vou cancelar não, porque eu vou mostrar para você. Aqui, eu bani essa minha conta de teste. Eu vou agora entrar na minha conta de teste. Veja só. Essa aqui é a conta de teste que foi banida. E vou entrar na página. Veja só. A pessoa ainda vai conseguir entrar na página. Não vai aparecer para ela a opção curtir. Ela não vai conseguir curtir e nem seguir a sua página. Apenas vai conseguir curtir como uma página que ela tiver. Isso ela vai conseguir. Aqui, não vai aparecer para ela curtir nenhuma postagem. Nem comentar. Ela não vai conseguir comentar. Mas vai poder compartilhar tranquilamente cada postagem. E ela vai ter acesso a todas as informações aqui. Todas as postagens, ela vai continuar visualizando. Por enquanto, não tem um recurso para você banir e essa pessoa não encontrar mais a sua página. Igual a gente faz num perfil. Quando a gente bloqueia uma pessoa, a pessoa nunca mais encontra o nosso perfil. A não ser que a gente desbloqueie. No caso da página, não tem jeito. É apenas isso mesmo. Tá bom? Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.